Mano, se eu pudesse comer todo dia pão de queijo Vocês acreditam que eu nunca comi queijo? Triste Porque nem deu tempo de eu comer, sabe? Eu descobri que eu era intolerante muito cedo E assim, funciona da seguinte forma As enzimas do corpo Bom dia, turma Gostaria que vocês se apresentassem nesse primeiro dia de aula Olá, turma Meu nome é Erika, não sou novata Tenho 16 anos E pra quem não me conhece, eu sou intolerante à lactose Gente, se eu tomar aqui meu lactate O que é isso? É um remédio que eu tomo pra poder comer alguma coisa com lactose Mas nem funciona muito Porque a minha intolerância é muito atacada Então se eu comer só uma coisinha, já tenho fortes dores na barriga Quer ir no shopping com a gente, Erika? Não vou não, gente No shopping tem muita coisa com lactose Mas aí é só você não comer Mas só de ver, eu já me cago inteira Meu Deus, Farinha, chegou cedo Desculpa, desculpa Passa ali pra comprar um açaí Porque eu tava com desejo É, sempre, todo dia Não, mas hoje eu tava com mudo Sim, você é gravidez, porque todo dia é isso Mulher, você tá toda melada É louca, tá suja? Aham Ela tá tomando açaí Ah, não me diga Açaí é, né? É, eu sempre tomo nada Vai manchar sua cara um dia de tanto Que você toma esse negócio Eu só te vejo roxa Quem quer ir comprar comida comigo? Que tipo de comida? Tipo açaí Sabia? Não quer comer hambúrguer, não? Não Uma pizza, uma salada Só quer açaí, né? Aham Então vai comprar sozinha Porque dessa vez ninguém vai Ô, Clarinha Vai comigo na sorveteria aqui do lado Tem sorvete de açaí? Acho que não Tem picolá de açaí? Não Pô, não tem nada na sorveteria? Sorveteria vem de sorvete, Clara No meu açaí eu coloco uma comada de leite condensado Uma comada de açaí eu boto paçoca É, chocolatado Coloco em cima Ou seja, uma gororoba menos açaí, né? Porque não tem açaí no açaí Não, é açaí Aham Um pinguinho de açaí, um toque Ah, tem açaí Marcinha, você sabe me dizer o motivo de você ter vindo aqui? Porque minha mãe me obrigou Certo E por que você acha que ela te obrigou? Porque eu esmorrei minha irmã mais velha Interessante E por que você esmorrou seu irmão? Porque ela não me deu o último pedaço do pão com Nutella que ela fez E por que ela deveria te dar esse último pedaço? Porque eu queria Mas o pão não era dela? Tô nem aí Você acha que as pessoas devem te dar tudo o que você deseja? Mas isso é óbvio Que pergunte essa E por que você não faz o seu próprio pão com Nutella? Porque eu odeio pão com Nutella Bem interessante E por que você quis? Porque eu queria Porque eu sabia que ela ia te estressar Aí eu dei um murro na cara dela Entendi Aí ela disse que minha mãe queria um monstro Aí eu chorei Aí minha mãe me mandou pra cá Porque ela disse que eu sou muito sensível Então sua mãe não te mandou pra cá Porque você esmorrou sua irmã? Não Eu sempre faço isso Agora deixa eu roubar a maquiagem dela Ai gente, tô nervosa Eu vou jantar com os pais do meu namorado Não vá Hoje por que? Eu particularmente não acho saudável Você conhecer os pais do seu namorado Antes de concretizar essa relação Eu esperaria pelo menos uns 10 meses Antes de conhecer E jantar Eu esperaria ele me pedir noivado Sim Catarina Eu quero saber quando é que você namorou Não, eu nunca namorei Mas estou falando o meu ponto de vista É isso que eu acho É isso mamu É isso que eu acho Mas se você quiser você vai Se não der certo aí Já não é comigo Nossa mãe, pra que falar isso? Ô Catarina Pra ver esse biscoitinho que na era fez Tá uma delícia Tá bom demais né Na era cozinha muito bem Ah, tá bonzinho Agora sim Eu colocaria menos sal Calma, nem leva sal? Não, menos açúcar Colocaria muito menos açúcar Nossa, não tô mais aguentando o show Daquela criança É mãe que não sabe educar isso aí Se fosse a minha filha Nem saia de casa assim Enquanto não aprendesse a parar de chorar Não ia levar por fora de casa Se fosse a minha filha Como não é minha filha Eu deixo lá É, e não sei que milagre O médico disse que meu nível de vitamina C tá ótimo O meu nível de vitamina C tá sempre ótimo Não é possível que Catarina vai competir Até pelo nível de vitamina C Eu não estou competindo Eu estou falando sobre a minha vitamina C Não é tudo sobre você não, minha filha As we made our way through the valley It was unlike anything I had ever seen So beautiful, yet destructive I felt the grip around my hand get tighter Saw our breath in the cold air Did you see that? She asked I did It was calamity Hey, it's Biosphere Bom dia, oitavo bem Bom dia Vou passar a chamada Gabi, posso sentar aqui do seu lado? Pode, senta aí Pronto, o primeiro capítulo é esse Alguém tem alguma dúvida nas fórmulas? Não? Vou continuar então Gabriela do céu Que cabelo é esse? Você penteou? Ai, me deixa Gabi Gabi, que horas são? Não sei Tenho raiva de quem sabe Ai, estressadinha São sete horas da manhã Você quer que eu fique como? Bom dia, oitavo bem Bom dia, Pró Sei lá Você sabe se Vem hoje? Vem? Gabi, posso sentar aqui? Deixa eu só ver se Vai sentar aqui, tá? Do meu lado Deixa eu só ver se ele vai querer sentar aqui Será? Alguém tem alguma dúvida? Sim, sim, eu tenho, Pró Eu tenho Eu queria saber se tipo assim Quatro Peraí, Ana Júlia Peraí Amiga Como é que tá meu cabelo? Tá bom? Acho que vou pedir pra ir no banheiro pra ajeitar Precisa não Acho que eu vou Gente, são sete e meia Bora jogar a verdade e desafio no intervalo? Guilherme, você quer participar? Ô, véi E hoje é dia de teste E o que a gente vai testar? O novo iluminador da Shiglan Eu amo os iluminadores da Shiglan Mas esse aqui muda de cor E aí dentro vem três Ah, que lindos Roxinho Ô, gente, tô apaixonada nessa embalagem Deixa eu passar aí vocês Vem ASMR Eu vou passar os três no meu braço E vou ver a cor de cada um Não sei se vocês estão conseguindo ver daí Mas daqui eu tô conseguindo ver claramente Eles mudando de cor Esse aqui tá mais pro amarelo Esse é mais pro rosa Espalhei eles mais agora Vou passar aqui Aqui nos olhos também E todo mundo tá fazendo um teste da luz Que é apagar todas as luzes Diminuir a exposição E liga a lanterna do celular Pro brilho ficar mais evidente A gente conseguir ver mudando de cor Olha isso, gente Como o brilho é forte Aí eu fiz esse teste no braço também Pra gente conseguir ver a diferença de cor entre eles Ai, eu tô chocada com o brilho Pô, dá pra ver na luz também, ó Eu não consegui decidir entre as três cores Eu ia querer levar as três Eu amei Eu amei o tom rosinha Mas eu também amei esses dois outros tons Já era apaixonada pelo iluminador da Xiglan E agora eu sou ainda mais Eu tenho que ajeitar aqui um pouquinho Tenho que me segurar pra não passar no rosto todo Pareceu uma palhaça iluminada Fiquei com o menino na festa ontem Sério? Aham, mas ele beijava muito mal Ah, é Por quê? Véi, ele não colocava nem a língua Isso é ruim? Quer dizer, é ruim, né? É péssimo Quando isso acontece Mas mordeu minha boca, pelo menos Ah, é bom, né? Muito, né? É, muito Porque você não gosta quando morda em sua boca? Eu não gosto, gosto Ah, é a melhor parte do beijo Bora jogar eu nunca Bora, pô, bora Eu começo Quem já fez a baixa, né? É Essa aí todo mundo já vai ter feito Ah, todo mundo fez? Eu nunca beijei Nossa Abaça o dedo, Duda Vou Aqui, ó, tá abaixado Ah, sim, que susto Qual é a menina mais bonita que vocês já ficaram? O meu tem 1,80m Ui, o meu é baixinho, mas ele tinha um cabelo muito lindo E você, Duda? Qual foi a menina mais bonita que você já ficou? Ih, vocês estão ouvindo? Não O meu salão tá tocando Tá tocando, acho que não tô tocando não, pô O meu salão, olha aí Aqui minha mãe tá me ligando Hoje saiu com o teletor condicionado Eu sei, eu tô baixando o condicionado Vou pegar meu celular agora Véi, já beijei no banheiro Eu já beijei no banheiro químico Que nojo Nunca beijei no banheiro E você, Duda? Não, também não E na escola? Não E na casa dos avós, você já beijou? Gente, eu nunca beijei Em nenhum lugar, nenhum espaço, nenhum tempo Nunca Tão feliz? Nunca, nunca beijei Ih, então vai beijar Nandinho, acho que o Gabriel quer ficar com você, hein Meu Deus, véi Será que eu fico? Ah, não sei Ele parece ser gente boa, né Ele é super gente boa Vou lá chamar ele pra você ver Não, peraí, peraí Que eu vou pedir a opinião da minha mãe Hoje você vai pedir a opinião da sua mãe pra isso? Ô, mãe Mãe, cheguei Mãe Oi, Fernanda Vem aqui no quarto Que que foi? Cheguei, quero te contar os babados Minha filha, você me contou só pra fofocar? Ah, você não quer saber dos babados que aconteceu na casa de Ana Paula? Vai, conta logo Vocês vão lá pra casa hoje, meninas? Depende, tia Ana tá lá? Aham Se tia Ana tá, a gente vai A gente só vai pra ver tia Ana Fazer o que, né? Vocês não gostam mais de falar com minha mãe do que comigo Ô, amiga, desculpa Mas fofocar com seu mãe é muito melhor do que fofocar com você Muito bem Pra assistir essa série? Eu não posso Porque eu assisto essa série aí com minha mãe Eu não posso assistir sem ela, né? Mas é essa série? Nandinha, mas essa série é muito pesada Eu assisto qual? O que que tem, gente? Vai, mas só tem putada A ginecologista hoje quase que não deixou minha mãe entrar no consultório Aí tive que falar Ah, não, doutora Minha mãe sabe de tudo Não sei o que Vai entrar comigo O que eu conto a ela Vou contar pra você Conto até mais pra ela do que vou contar pra você Ô, Nandinha Oi, Mar Deixa eu te contar o negócio? Conte Ah, não Você conta tudo pra sua mãe? Eu conto mesmo Caveiro? Não, mas isso aí Se eu não vou contar não Pode falar Você jura? Aham Conta logo, vai Tá, eu tava lá no fim da rua Você não sabe o que Marcos me contou Ô, velho Onde eu contou Estou na Unifax Da unidade da Lapa E fica pertinho das estações do metrô e da Lapa Eu trouxe minha prima também Estuda na Unifax Só que ela não estuda nesse campo E agora bora conhecer o campus da Lapa Pra todo mundo aqui se sentir no filme de universidade Depois que a gente passou pela catraca A gente foi direto pra biblioteca A geração Z foi logo pro computador Enquanto eu fui pros livros Nos filmes de universidade mesmo Tudo começa pela biblioteca Véi, e tem tanto livro Que não é por acaso Que é considerada a melhor universidade privada da Bahia Com nota máxima pelo MEC, viu? Foca E eu achei super chique também Que tem umas salinhas de estudo E aí dá pra fazer reuniões de grupos de trabalho Sem atrapalhar ninguém que tá na biblioteca E adivinha o que a gente achou aqui? Uma brinquedoteca A gente pensando, meu Deus, por que que tem um brinquedoteca aqui? Aí explicaram pra gente que era pros alunos de pedagogia Mas foi nessa sala.com que eu realmente me senti num filme Super confortável, com ar condicionado E eu ali, ó, sentando na frente como se eu nem fosse aluna do fundão Véi, no auditório eu fiquei com a vontade de pegar minha nota do Enem E me matricular em alguns dos 150 cursos que tem aqui Direito, administração, TI, vários cursos tecnológicos Porque com a nota do Enem dá pra ter bolso de até 100%, véi Então se eu fosse você, eu corria pro site da Unifax Pra garantir já a oportunidade de viver a universidade Porque com a nota do Enem dá pra ter bolso de até 100%, véi O que é isso? O que é isso? O que é isso?